E nesse cenário tão positivo de geração de empregos, as agências do trabalhador em todo o estado estão com 10.900, com 10.295 vagas abertas. E a gente separou algumas, olha só. Entre as vagas disponíveis em Curitiba estão 299 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 98 para atendente de lanchonete e 47 para auxiliar de linha de produção. Na regional de Toledo, são 349 vagas para auxiliar de linha de produção, 176 para abatedor de aves e outras 100 para abatedor de porgos. Em Cascavel, o setor industrial também está aquecido. São 397 vagas para auxiliar de linha de produção. Há também oportunidades para cozinheiro, são 81 vagas e 41 para repositor em supermercados. Em Umoarama, são 472 vagas para auxiliar de linha de produção, tem também 50 vagas para alimentador de linha de produção e 26 para vendedor interno. Na regional de Paranavaí, são 60 vagas para auxiliar de linha de produção, 16 para eletricista em instalações de prédio e 13 para vendedor pra cista. Além dessas, tem outras vagas de trabalho para contratação imediata em todas as regionais da Agência do Trabalhador no Paraná. São 216 agências. Procure a mais perto de você. Mais informações, acesse justiça.pr.gov.br. barra trabalho.